Oito sinais de cortisol alto, você saberia reconhecê-los? Se você tiver com cortisol alto, quais são as manifestações do seu corpo que vão acontecer? Vai ser sobre isso que eu vou falar. E primeiro, o cortisol não é uma coisa ruim, tá bem? Tem muitos vídeos aqui na internet que falam muito mal do cortisol. Mas o cortisol é essencial para a nossa vida, para manter os níveis de pressão sanguínea, para manter os níveis de açúcar no sangue, os níveis de glicemia, para sua imunidade, para a inflamação. Então, é necessário uma quantidade de cortisol. O que é prejudicial e muito prejudicial para a saúde é o excesso de cortisol. É quando o cortisol fica alto por um período longo. Não é aquele estresse também que você tem uma incomodação, por exemplo, e aí o cortisol aumentou normal também. Seu corpo foi programado nos períodos de estresse para aumentar o cortisol. Então, é uma resposta natural do corpo. Então, aqui o que é ruim é o cortisol mantido ao longo dos dias, semanas, meses e não aquela alteração normal do estresse, tá bom? Então, como funciona o nosso ciclo circadiano? Quando você acorda, naturalmente, o cortisol aumenta. É também chamado de hormônio do despertar, ou hormônio do estresse, porque ele tem essas funções. Então, aqui eu vou falar os sinais quando tem alguma doença ocasionando um aumento de cortisol. Como, por exemplo, um tumor produtor de cortisol. Começa a produzir de maneira desenfreada e você vai ter muitos sinais e sintomas. Qual que é o grande porém aqui? As pessoas que têm esse tipo de alteração, que têm o cortisol alto, muitas vezes elas demoram para procurar ajuda. Às vezes, eu atendo pacientes que estão com esses sintomas há 4, 5 anos. É muito tempo, vai causar uma série de alterações. Então, preste bastante atenção se você tem eles, ou se você conhece alguém que tem, para você avisar essa pessoa. E o primeiro sinal são 8. Qual é o primeiro que o cortisol pode estar alto no seu corpo? Obesidade centrípeda. O que é isso? Na face, por exemplo. Face em lua cheia tem uma alteração que o cortisol aumentado pode causar. Obesidade concentrada na barriga. E também, né? Aquela obesidade que vai gerar uma jiba. Que é quando acontece o acúmulo de gordura nessa parte aqui. Tá bem? Então, obesidade no tronco. Com os braços e as pernas. Sem acúmulo pronunciado de gordura. Mas na barriga, na face e jiba. Preste atenção nisso. É um padrão de obesidade. Chamado de obesidade centrípeda. Segundo sinal de cortisol alto. Cicatrização lenta. Porque o cortisol também participa desse processo. Se tiver aumentado, a cicatrização vai ficar mais lenta. Vai ficar mais devagar. Então, é um dos sinais de cortisol aumentado. Terceiro sinal. Esse aqui, muito importante. Um sinal bem marcante. É um forte indício que você pode ter alguma doença que está aumentando o cortisol. Estrias violáceas ou estrias roxas. Sabe aquela estria branca? Também chamada estria de crescimento. A estria do cortisol alto é aquela estria roxa. Estria grande, com um aumento. É com uma largura maior que um centímetro. Isso é muito sugestivo de cortisol alto. Então, marca esse terceiro sinal de cortisol aumentado. Também chamado de hipercortisolismo. Ou síndrome de Cushing. Eu estou falando aqui numa linguagem mais popular. Para todo mundo entender. Tá bom? Mas também, o cortisol alto pode ser chamado de síndrome de Cushing. E de hipercortisolismo. Tá bom? Mas, as alterações acontecem quando o cortisol vai estar aumentado. E o quarto sinal. Fraturas. Osteoporose. Principalmente fraturas de baixo impacto. Quando você tem uma fratura. Mas, a alteração que você teve. Por exemplo. Imagina que você caiu da própria altura. E quebrou o fêmur. Não é esperado que isso aconteça. Nesse caso. Você precisa investigar. Se você está com osteoporose. Com os ossos mais fracos. Acontece a desmineralização óssea. E o cortisol alto. Pode ser um fator causador de osteoporose. Fraturas. Nas vértebras. Na coluna. Por exemplo. Nas costelas. Eu quero que você marque aqui. Fraturas de baixo impacto. Sempre tem que investigar. Se não é o cortisol que está alto. Número 5. Infertilidade. E também. Redução da testosterona. Em homens. Chamado hipogonadismo. E alterações do ciclo menstrual. Nas mulheres. Porque o aumento de cortisol. Vai prejudicar a produção. Dos hormônios. Tá bom? Vai prejudicar a produção. Do FSH e do LH. São hormônios. Mais específicos. São termos. Muito técnicos. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você quiser um vídeo só sobre isso. Escreve nos comentários. Mas eu quero que você marque. Bem objetivo. Alterações da testosterona. Nos homens. E alterações do ciclo menstrual. Nas mulheres. E o número 6. Diabetes e pressão alta. Que não melhoram. Mesmo com o tratamento. Ou então. Você estava com a doença controlada. Estava com os níveis de açúcar no sangue. Na meta terapêutica. E do nada. Começou a descontrolar. Porque o cortisol. Pode fazer isso. Ele pode piorar. Ou até mesmo causar diabetes. Ou piorar. Uma hipertensão. Uma pressão alta já existente. Ou até mesmo causar. É uma das causas. De pressão alta. Chamada de hipertensão secundária. Então. Diabetes e pressão alta. Que não melhoram. Preste muita atenção. Porque também tem que chegar. Cortisol aumentado. Número 7. Fraqueza. Principalmente fraqueza muscular. E aqui eu vou chamar a atenção. Aquela fraqueza. Para estender roupas. Por exemplo. Para subir escadas. Dá muita fraqueza muscular. Número 8. E último sinal de cortisol alto. Que eu enumerei aqui. Os roxos. Hematomas. Também chamados de equimoses. Que também não se justificam. Você não bateu. Por exemplo. Não teve. Não deu alguma. Batida em algum lugar. E quando você viu. Estava com roxos. Porque o cortisol alto. Pode causar o que chama. De fragilidade capilar. Pode ter uma alteração. Nos vasos sanguíneos. E você ter. Uma predisposição muito alta. Para ter. Hematomas. Equimoses. Os roxos. Então. Preste atenção. Na sua pele. Se você. Tiver essa alteração. Também tem que investigar. Se você está. Com o cortisol alto. Você gostou desse vídeo. Então. Se inscreva no canal. E ativa o sininho de notificações. Para sempre que eu postar. O YouTube. Vai te mandar uma. Notificação. Agora eu vou deixar. Uma sugestão. Para você assistir. É uma playlist. Sobre tireoide. Já que você gostou. Do vídeo. Sobre cortisol. Nessa playlist aqui. Eu falo sobre. Hipotireoidismo. Hipertireoidismo. Nódulo de tireoide. Exames. De função da tireoide. Quais são os sinais. Mais perigosos. Então. Assiste essa playlist aqui. Que você vai gostar. Um abraço.